Só essa que faltava. Capitão do Corpo de Bombeiros do Paraná, oficial, é preso suspeito de desviar produtos de Barracão da Defesa Civil, produtos que iriam para as vítimas do Rio Grande do Sul. E como isso ocorreu? O oficial prestava serviço à Defesa Civil na recepção e distribuição dos donativos às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul e viu uma oportunidade. Terrível isso. Se comprovado que ele desviou esses donativos, se comprovado o crime, depois da completa investigação, esse oficial, além de cumprir sua pena, tem que ser processado pelo tribunal competente e ser declarado indigno para oficialato. Deve perder seu posto e a carta patente e, com certeza, o governador vai expulsar, vai demitir a bem do serviço público. Quer entender o que ocorreu lá no Paraná? Primeiro, roda a vinheta. A polícia amiga, sempre a vigiar, protege nossas vidas, faz a gente acreditar. Polícia amiga, companheira leal, sempre ao nosso lado, num gesto fraternal. Olá, eu sou Rodney Danca, sou editor do canal Segurança e Defesa, um canal que reúne informações e conhecimento de segurança e defesa civil. E nesse vídeo de 10, 15 minutinhos, vamos entender o que ocorreu de fato, ou seja, porque o capitão de bombeiro militar lá no Paraná desviou, furtou produtos do barracão de defesa civil que estava arrecadando produtos, que arrecada produtos, para as vítimas de enchentes do Rio Grande do Sul. É lamentável, é terrível o que esse oficial fez, o que esse servidor público fez. Esses produtos são, eram, são destinados às vítimas do Rio Grande do Sul. E sabe o que é mais triste, o que é foda? É noticiar que um servidor público, que presta um dos concursos públicos mais difíceis do Brasil, tem um dos melhores salários, se comparados com a média de nós, brasileiros, se presta a fazer uma safadeza dessa. Esse oficial prestava serviço à defesa civil, oficial do bombeiro, na recepção e distribuição de donativos às vítimas das enchentes do Rio Grande do Sul, e por ter essa oportunidade de receber esses donativos, esses produtos, ele já ia separando o que ele tinha de interesse, cara. Saiu em diversos canais da imprensa, diversos canais na internet, e aqui eu vou mostrar a matéria publicada no G1. Tá aí, gente, ó, publicado no G1 Paraná, capitão do Corpo de Bombeiros do Paraná, é preso, suspeito por desviar produtos de barracão na defesa civil. Ele foi preso em flagrante, quem prendeu GAECO, Ministério Público. Então vamos ler com calma, vou fazer alguns comentários, vou, vou procurar não me emocionar, não colocar muito a emoção à flor da pele, e vou colocar alguns aspectos jurídicos para você entender melhor o que está se passando, o que pode acontecer com esse oficial do bombeiro militar. Então o oficial prestava serviço à defesa civil na recepção e distribuição de donativos às vítimas das enchentes lá no Rio Grande do Sul. Então o capitão do Corpo de Bombeiros foi preso em flagrante na noite de quarta-feira passada em Curitiba, na capital do Paraná. Durante a operação do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado, GAECO, Unidade do Ministério Público Lado, Paraná. Cara, eu fico imaginando o que passa na cabeça desse cara, como que ele vai olhar os familiares dele, como que ele vai encarar a vida agora. Porque ele não desviou lá 500 mil, 1 milhão de reais, era tênis, camiseta, um outro alimento, cara, perto do salário dele, não faz o menor sentido. Bem, vamos ler a matéria para você entender o total. Aliás, esse conteúdo eu vou deixar na descrição do vídeo, o link dessa matéria eu deixo aqui embaixo. Se você quiser ler com mais calma, sem problema nenhum. De acordo com o Ministério Público, o capitão é suspeito de desviar itens de um galpão da defesa civil do Paraná, que concentrava doações às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. O capitão também teria desviado produtos de outro espaço na Vila Guaíra. Então, ele aproveitou de ser capitão das três estrelas, né? Ele é oficial intermediário. Então, só para lembrar, quem são os oficiais? Oficiais subalternos, segundos e primeiros tenentes, oficiais intermediários, os capitães, e oficiais superiores, majores, tenentes coronéis e coronéis. Cara, tem que abrir um inquérito policial militar, tem que abrir um inquérito policial civil, tem que abrir PAD. Não é nem um pouco razoável. Não tem nem nada razoável, cara. É revoltante. Porque nós estamos, no Brasil, está mobilizado em ajudar as vítimas do Rio Grande do Sul. E esse oficial, nem sei se eu posso chamar de oficial depois disso, só acho que não. Bem, viu uma oportunidade de subtrair donativos, não importa o que estava sendo distribuído, era para as vítimas, não para ele. Então, lendo a reportagem, o Ministério Público afirma que, no momento em que o oficial foi abordado, ele estava descarregando fardos de energéticos desviados de um galpão cedido à Defesa Civil em Piracuara, na região metropolitana de Curitiba. Cara, quanto que um cara desse ganha? Será que ele não tinha condições de comprar tênis, roupa, ou energético, leite? Sei lá, não tem sentido. Não tem sentido. Imagina o que ele fazia como aluno oficial, como segundo-tenente, como primeiro-tenente e capitão. Ele já tinha esse ânimos, né, de cometer o mal. Não é razoável. Eu não acredito que a Academia do Bombeiro, que os oficiais, a instituição, tenha falhado no concurso. Não é razoável. Então, houve um desvio e esse desvio precisa, sim, ser apurado pelo Ministério Público, apurado, e eu diria, como é capitão, por um coronel, por um coronel, que o inquérito policial militar seja presidido por um coronel, para que não haja dúvidas da lisura em relação ao processo que ele vai ser submetido. O Gareco afirma que no local também foram encontrados roupas, eletrônicos e instrumentos musicais, que a princípio foram doados pela Receita Federal para a Defesa Civil. Cara, será que ele pegava isso para revender e aí fica mais grave ainda? Será que ele tinha lojas? Será que ele comercializava isso em sites de marketplace, que a gente chama, tipo o Mercado Livre, o LX? Será que ele distribuía? Tem que ter uma investigação mais profunda. E essa investigação, infelizmente, ela tem que ser estendida aos familiares e aos amigos mais próximos. Essa investigação, com certeza, precisa fazer avançar a parte de sigilo bancário, ver as movimentações financeiras, quais são os CPFs, CNPJs, que depositam dinheiro para ele. E buscar, se for o caso, evidentemente, rastrear para quem ele distribuía esses produtos. Se ele vendia por conta própria ou se ele tinha uma rede de distribuição. Por quê? Porque se o capitão estiver com mais outras pessoas, essas outras pessoas precisam ser anexadas, juntadas no inquérito. Porque há de se pensar, se uma loja, outra pessoa compra desse capitão, desse oficial, produtos desviados das vítimas ou outros produtos ao longo da sua carreira, como segundo-tenente, primeiro-tenente, capitão, evidentemente que essas pessoas, sabendo da condição de oficial, estavam tendo vantagens indevidas. Não é só o capitão, mas toda essa rede que participa com ele. E aí, se tiver oficial superior, major, tenente coronel, coronel, oficiais subalternos ou ainda graduados, todos devem ser levados ao inquérito. Todos devem ser levados ao PAD. Por quê? Porque não podemos deixar que o nosso bombeiro, nosso glorioso bombeiro militar do Paraná, seja contaminado com pessoas que juraram defender a sociedade e salvar vidas. E nessa oportunidade, de um dos maiores desastres do Brasil, você ter um comportamento nada adequado de um oficial. Lendo a reportagem, o tio do capitão também foi detido, suspeito de participar do esquema criminoso. É isso que eu falo. O capitão desvia, passa por um parente, esse parente faz a distribuição. Então, todos devem ser levados. Ah, quem passava o dinheiro era o tio. Ou se o tio não passava o dinheiro na conta, que é muito provavelmente isso não acontecia, quem pagava os boletos? Quem pagava as contas de consumo? Quem pagava o cartão de crédito? Tudo isso, o inquérito vai buscar. Tenho certeza disso. Segundo as informações, o oficial e o tio vendiam os itens pela internet em uma distribuidora do bairro de Uberaba, em Curitiba. Vai ter que rodar todo mundo. Sim, tem que rodar mesmo. Não tem jeito. Vamos continuar a ler. O Ministério Público afirmou que, diante da situação, foram adotados os procedimentos legais previstos no Código Penal Militar. Segundo o Ministério Público, o capitão deve ser denunciado por peculato e o tio dele por receptação. Aí, não para aí, gente. Não pode parar aí. E é por isso que a gente noticia. Tem que ir também às empresas que faziam a compra do produto. Uma empresa deve conhecer as leis. Por força legal, uma empresa constituída tem que ter o seu advogado que vista o contrato. Tem que ter um contador que faz a entrada e saída da movimentação. Então, não para no tio. Continua. Avança. Tem que ser assim. Todos. Tem que pagar pela cota de sua responsabilidade. É isso. O Corpo de Bombeiros abriu investigação que pode culminar com a expulsão do oficial da corporação. E a expulsão vai se dar aí pelo governador. Então, o processo é feito dentro da instituição militar. Encaminha-se para o governador que, com a certeza, né? Confirmando, o governador vai expulsar a bem do serviço público. E uma das características da expulsão do serviço público, ou quando a bem do serviço público é de que, pelo menos, ele vai ficar afastado. Além de cumprir a pena, ele fica afastado de concursos públicos, tanto na esfera federal, nos estados, nos municípios, pelo menos 10 anos. 10 anos. A corporação reiterou que a prática não simboliza o serviço de excelência que os corpos de bombeiros do Paraná prestam à sociedade. Verdade, nós não podemos confundir corpo de bombeiros do Paraná, uma instituição sólida, uma instituição que defende a sociedade, que, infelizmente, tinha em seu meio um capitão com conduta desviada. Gente, olha só, energético, um par de tênis, um chinelo, velho. E um ou outro equipamento eletrônico, aí, aprendido para a Receita Federal. O que esse cara tinha na cabeça? Desculpa a expressão, ele comeu merda, é, foi isso? Deve ter sido, não acredito. Vamos lá, porque não, né? Então, é conduta desviante. Continuando a reportagem, a prisão acondicionou na noite de quarta, no bairro do Beirabe, chamou a atenção de vizinhos. Um morador da região, que preferiu não se identificar, evidentemente, disse que viu mais de 10 carros da Polícia Civil e do GAECO. Então, cara, você já sabe, militar e civil são instituições aí que estão sendo olhadas pela sociedade. Porque quem é policial militar, quem é policial civil, quem é bombeiro militar, são pessoas que juram defender a sociedade, a sacrifício de sua própria vida. Os bombeiros trabalham numa missão nobre, nobre. Não pode se dar ao luxo de cometer nenhum tipo de desvio. Não mesmo. Capitão, você me desculpa, cara. Você pisou na bola com a sociedade brasileira. Capitão, você pisou na bola com os militares estaduais, cara. Sinto muito, velho. E relato ao morador, foi assustador porque a gente não vê essas coisas na rua. Então, eu fiquei surpreso, fiquei assustado porque não é normal isso nessa rua, que é calma e tranquila. E toda essa besteira que o Capitão fez, como eu disse, um par de tênis, uma ou outra camiseta de uma marca energética, chinelos, peças de roupa, um outro relógio, uma porcaria dessa. Você sabe qual é o salário de um Capitão, na média, lá no Paraná, quanto o Capitão oficial do Bombeiro Militar ganha? No mínimo, R$ 18 mil, se não tiver vantagens incorporadas. Que é outras vantagens adicionais ao seu salário. Ele não ganha mal. Ele ganha muito bem, mas muito bem em relação a nós, brasileiros. Pessoal, antes de continuar sobre essa reportagem, que é triste, é medonha, é uma safadeza desse oficial, eu queria te convidar a ser um dos nossos apoiadores, para a gente produzir mais vídeos como esse, que infelizmente leva uma notícia triste, chata, uma safadeza, mas que é informação e conhecimento para você, que é agente de segurança, você que gosta e entusiasse do tema. Então é um conhecimento que a gente leva para você, que faz você pensar no assunto fora da caixa, porque eu sempre faço comentários ligados à parte militar, à parte do direito, e isso te traz conhecimento que nenhum outro órgão de imprensa acaba agregando. E é bem simples ser nosso apoiador, basta você ser membro do canal com valor módico, nem R$ 5,00. Isso nos ajuda bastante a criar outras pautas mais obtusas e profundas. E você ainda pode nos ajudar comprando um Valeu Demais, num dos botões que você encontra aqui, abaixo desse vídeo. Vamos voltar ao vídeo principal? Bem, voltando ao vídeo principal, eu queria fazer uma pergunta ao comandante geral do Corpo de Bombeiros do Paraná. Faça esse vídeo e chegue até ele. Eu queria perguntar para o comandante, para os oficiais dos bombeiros do Paraná, para você também, qual o significado do juramento durante a formatura desse oficial? Para que serviu aquele juramento de proteger a sociedade, ajudar os necessitados com sacrifício da própria vida? Então, jurou para nada? Isso deve ser levado em consideração no momento do processo. Agora, gostaria de saber da sua opinião sobre esse vídeo. Coloca aqui embaixo o que você pensa sobre esse capitão do Corpo de Bombeiros, militar, lá do Paraná, que cometeu desvios de produtos destinados às vítimas das enchentes lá no Rio Grande do Sul. O que um cara desse, coloca no comentário, o que um cara desse merece para a sua vida? Ah, mais uma coisa legal. Se você se identifica com nossa proposta de informações e conhecimento aqui no canal Segurança e Defesa e deseja participar mais ativamente, conversando com outros agentes de segurança, com pessoas que são entusiastas do tema, eu criei um grupo lá no Telegram. Hoje já temos mais de 1.100 pessoas inscritas. Esse grupo reúne agentes de segurança, agentes de defesa civil e entusiastas do tema. O link para você entrar nesse grupo de Telegram está aqui embaixo. Eu agradeço você ter assistido até aqui, até o final. Vou deixar esse botão para inscrição no canal e dois vídeos que devem fazer sentido para você. Está aqui do lado. Clica num deles, isso nos ajuda a ter relevância no YouTube. Até o próximo vídeo e valeu! Na cidade grande, entre becos e ruas, vejo um brilho no olhar, uma esperança que flutua. A polícia amiga, sempre a vigiar, protege nossas vidas, faz a gente acreditar. Polícia amiga!